E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RivaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, EV6, tudo divertido de novo aqui no canal RivaSolo HD, então bora lá reagir aos batalhas, bora, 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 bora. Faz o que pega e subir nesse palco, ela não vai ter o final, tô construindo o prefácio, você tem que perceber que essa improvisada, eu sou o menor que tá seguindo a minha jornada, eu gosto de fazer as rimas elaboradas, e aceitar atagas no seu peito envenenadas. A ataga envenenada, só assim que cê mata, traíra camarada, porque pra mim, você é um traíra, e no momento quando rima cê só contou mentira, falou de espeto, cê vai perder a linha, se comparar nosso nível, você ainda é fraldinha, não sei se você pega, eu tô na SOG, mas manda rima, você não soube, você falou que escuta do seu Jorge na quebrada, de mim você esperava mais, de você eu não espero nada, porque não apresento nível, Viu, eu mostro agora, no momento, que isso nem é compatível, já que você fala de ataga, eu mostro que você é brega, e no momento nós já te apaga, porque eu apolo cega a saga, depois te cega, ataga, mas eu te entorpeço igual a Dega. A Jota, o que você acha dessa tartaruga? Eu acho que hoje é melhor eles acelerar no plato pra poder dar fuga, eu acho que realmente eles têm fruto, e hoje as duas tartarugas vão morrer na guerra dos canudos. E o que você acha do Breno estar com a roupa laranja? Eu acho que ele tá vestido de tartaruga, esse rima não manja, então acho melhor você chamar outra pessoa pra final de gangue, e depois você vai fazer o final no chão, junto com sangue. Vocês acham que eles ganharam de 2 a 0 do Jopi do Gopre? Eu acho que não, mas eu não sou jurado, então eu não posso escolher, fazer o quê? Ai parceiro, se toda vez fosse finito homem, pra mim encontraria o jurado, eu não era Jota, eu era o Johnny. Ai Diniz, você acha que esses caras são fortes? Claro que não, um só faz fogo e o outro é rima de suporte. As tartaruga tão fazendo uma saga, tão se achando um esporte, mas vocês não vão ganhar hoje, pois a saga acaba na batalha da Nó. A saga começou há muito tempo e ela não vai acabar no dia de hoje. A saga causou reações no Brasil, não foi através de emojis. Sabe por que eu faço minha rima? Apaga a luz, tem um brilho próprio. A saga das tartarugas acaba quando o Barreto estiver em estado de óbito. É, a minha saga acabou falando isso é hipocrisia, até porque ela você viu e ela você também veria. Minha saga é a do futuro, por isso que é sem ironia. A do Detroit acabou, só que agora começou de porra da ria. Vem ser meu, se você é fraco na linha, podia perguntar pra ele rimando, mas ele respondeu todas as perguntas que eu tinha. E não foi em cima desse tolco, por isso que o choc não é qualquer. Legal o modelo de vocês, estigar de marido e mulher, eu não meto a cunha. É, não mete a cunha. Na verdade ele vai ter naufragio. Nós chamamos o Rafael, não mete a cunha, nós vai meter um carco. Tá ligado? Que o Jaquimo, esse cara é um embado, eu não minto. Nunca vi esse tipo de batalha, que de jurado tem cinco. Um, dois, três, quatro. E o melhor de todos, ele solou. O Nufioji veio com a bolada, ele vai dar uma surra nesse tal Kaidou. Mano, time você não ganha nunca, que eu tô tipo na machajete, que eu tô pronto pra matar esse pivete, que só fala merda na internet. Ai meu mano, pra mim você não tem brilho, é natural. Essa merda que você tem pra mim é só glitter. Então fala que você tá na final, mas que pena para o Tonhão, mano, seu Twitter. Cala a boca mano sobre o Twitter, com certeza eu nunca vou falar que eu perdi para o Tonhão. Você falou que você é Luffy, só que você tá esquecendo que Japones fez a sua criação. Eu tô Luffy como o Japão, indo já pra parar o Tonhão. Sendo um Luffy ou sendo Tonhão, sua melhor obra-prima saiu da minha mão. Por isso que, já é muito fraco, eu garanto que você não é meu parceiro. Falou que vai encantar cinco machas, mas você vai ter que sair da ré primeiro. Você não entendeu que você é fraco, e o seu carro não é dirigível. Você tem um carro e eu tenho uma bicicleta, porque a minha perna sempre foi a melhor combustível. Eu vou te amar só, na verdade, esse cara aqui nunca perfeitou. Assim como você, eu tô dando a vida, mas com terceira eu não vou tirar a sua. Eu sei que você é um oponente forte, e que você rima bem. Eu vou te ganhar e vou te treinar em casa, pra você voltar preparado e ganhar semana que vem. Rimas em três, dois, um, rima. Quantas chances, quantas vezes, quantas teses, não importa porque eu já me senti senhor herede. Eu rima anos e rima meses. Gênio, ganhar o nacional, não pede duas vezes. Não pede duas vezes, mas tá tranquilo, você é um dos meus fregueses. Até porque vou te explicar, nem se eu gastar os três pedidos, com isso você vai realizar. Eu não vou realizar, realizo pra proteia, eu moro numa lâmpada, o que eu mais tenho é ideia. Por isso, que agora, você é uma bitch, o JP tem mais ideia do que a fábrica da Fiat. Ele mora numa lâmpada, beleza zica, só que eu sou a luz de onde tu habita. E aí, sem maldade, sabe que você é um cuzão, no canto escuro do quarto eu trago escuridão. Você traz escuridão, enquanto eu iluminava, fazendo a solução que você problematizava. Eu tava no Egito, não é quebrada, você jogou sujeira debaixo do tapete, só que ele voava. Egito iluminava, isso é um alarde, se a gente fala de Egito, é que eu iluminate. E é por isso, que agora eu não te digo, por isso eu tô vendo esses espíritos malignos. Eu sou espírito maligno, espírito maldito, que com muito arrependimento se torna bendito. Eu vivo no Egito, as margens do Rio Nilo, só que eu nasci em Moisés e você morreu, crocodilo. Eu morri no crocodilo. Não, 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 jacaré é você, costa verde, meu irmão. E é por isso, que agora é a batida. Eu vim do Egito, eu sou a praga na sua vida. Não é a praga da minha vida, nunca vai ser. A praga da minha vida, nunca vai ser o do pré. No Rio Nilo você ficou à margem. Você pode me ver de lacoste, mas nunca na crocodilagem. Num caracrocodilagem, você vai me ver no oceano, não na margem. Não tem como, não tem como, eu não tenho cromossomo, porra. Eu não tenho cromossomo, já eu tenho e eu... Acabou, irmão. É isso, vai no caçudo. Para as colinas, vou buscar o japonês do monte Fuji, que eu sei que é onde tu se esconde. Nem se tu chamar o abominável homem das neves, e de ir é de fazer um bonde. O desejo não é concedido, pois eu vejo, você não ganha de mim nem se juntar. Espera lá pro Shenlong. A criação do japonês é o Godzilla, mas a do brasileiro é o King Kong. Você tá curtindo, acabou contigo, seu quarto maluco. Entenda por que você tá estudo vacilão. Ele rebocou, quatro, vem. Três, dois, três, três. Você passou o verso, errou seu vacilão. Além de se atrapalhar, atrapalhou o irmão. Sempre fala de anime, você tá sem criação. Alguém arruma uma namorada pro sonhão. Pelo amor de Deus, é sério que eu me estresso. Papo reto, rapaziada, eu converso. Você sempre fala de anime, eu me estresso. Poderia ser igual a tu, mas tô muito ocupado fazendo o verso. Ai, eu lamento. Cala tua boca do castigo. Fala disso, mas assiste o Nipice comigo. Por isso, se você tá curtindo, eu não marco. O Nipice, nosso relacionamento tem doze armas. Missy, não, 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 era você não. Nós não temos um relacionamento, não. Nosso relacionamento tem doze armas, custosão. Que desgraça é essa? Quer namorar com o irmão? Eu, eu quero namorar com você. Namora com a derrota, já que você vai perder. Que eu tô seguindo na trajetória. Do namorado da derrota e os irmãos da nossa vitória. Ai, meu irmão do céu, você é muito fraco. Você não tem rima, só tem prazer, sai de palco. Ele andou com a vitória de mão dada. E de noitinha ela foi dormir na casa do diabo. Vixe, esse teu papo podia ter sido mais bonito. Só que tu quer a namorada do amigo. É o papo que ele fala que não é rico. Exatamente você mesmo sabe que você é o talarico. 3, 2, 1 e vai. Eu sou talarico, senhor desgraçado. Nosso relacionamento tem doze armas e sua vitória tem doze namorados. Talarico, por isso que eu batalho. Eu não sou talarico, você que é um corno do caralho. Eu sou um corno. Ele disse isso na parada. Eu não sou corno não, mas pelo menos eu creio namorada. Falei aí, meu dono. Isso não é um crime. Eu e minha namorada depois da batalha assistiremos os inimigos. Eu sou corno, mas tua namorada tá no meu coração. Ela beija sua boca, só que aperta meu mão. Foi o que falou, Tonhão. A vitória tá comigo. Foda-se, seu fló da puta. É como um livro antigo que nós leu. O melhor, é na época da escola uma solução que nós não resolveu. O melhor, a batalha dos estudantes é como a foto de Deus. É como revisitar um lugar antigo e achar que você vai achar o tempo que você viveu. É, o tempo que eu vivi acho que ele não volta mais. Tá ligado, cuzão, mas eu não acabo com a minha vida. É, você falou que isso te lembra uma prova que nunca seria resolvida. Só que, nego, eu tenho o dilema. Por isso que da batalha eu já tenho esquema. Isso te lembra uma prova nunca resolvida. Esqueceu que eu sou o dono e nunca tive esse problema. É, você nunca teve esse problema, né? Porque essa inteligente, mal prova resolvida. Já eu tive esse problema. E sabe o que eu fiz? Por via das dúvidas alternativas. X em todas, X em todas. E é por isso que agora eu sou moleque. É X em todas, é X em todas. E o meu tesouro eu encontrei no rap. É um X sarado, é um X nana com nada. É um X tudo, se eu assento a JP. A sua prova tinha alternativa. E quem nunca teve alternativa faz o quê? É por isso que agora eu vim trazer uma missão. Porque esse tê já se achou lá no rimando contra o seu irmão. Ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação. É, eu também sou bom na minha redação. Pois carrego a casa nas costas. Quando eu não tive alternativa, nenhuma lição de vida. Eu lhe justifico sua resposta. Aí eu peguei minha caneta, vi que não era tão boa. Sequei o rosto, abri o sorriso. Aí eu amassei a prova, joguei no chão. Colei no calçadão e vivi de improviso. Justifico a resposta. Isso pra mim sempre foi uma bosta. Tá ligado? Me lembro policial. Que sempre fala justifico a resposta. Se eu tô sem a nota fiscal. Tá ligado, cuzão? Que que mano, onde eu vou fazendo agora aqui? Breno Zé, é tipo anedota. Tô na praça 8, no bloco de nota nota 1 em quadro. Você vai embora. Aí, você não é o espertão, inteligentão? O tal do CDF? Só que a rima da nota fiscal é minha. Você anotou meu CPF? Acho que não. Sabe que agora, essa é a parada. Ele também tá gesticulando. E hoje você não tá falando nada. Aí, então para de gesticular com o tal do Pre. Porque já que eles estão falando que o assunto é prova. Você é o inteligente e eu colo de você. Então vamos melhorar? Vamos quebrar? Você tá ligado que aqui você dissolve. Jota já resolve, você não desenvolve. Eu já matei 7, tirei a prova dos 9. Vídeo. 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 Sinto tranquilo e atiro. Por isso que escuto essa parada e agora eu miro. Ahn. Na ideia eu nunca retiro. É o bigão virar o mic. E hoje você apoia até você voltar little. Tipo o Scute little. Você sabe, não esqueça. É um ratinho, um skatista com shape na sua cabeça. Só que você sabe quem desdobra, manobra. Já que é um rato skatista, você perdi pra essa cobra que rasteja no chão. Por isso que essa visão. Só que você não me confunde, que eu não sou berminão. Eu tô muito maço pra leão e ser dentro da minha savana. Porque eu sou yoga e minha mãe leou a baiana. Então, agora se engana. Já que sei que é um freestyle, o meu é foda. Então aqui não reclama. Big Mike, você sabe que eu te guardo no bolso. E tô manda sua cima, tô cortando seu pescoço. Sua mãe leou a baiana, você é o leão baiano. Eu sou o tigre, porque agora eu te cedei seu pelo cano. É por isso que eu tô te falando. De rato eu viro rato a tua e sua cabeça eu já tô dominando. Eu já tô tranquilando, eu já tô controlando. E não é pela batalha, pelo vil ou pelos fãs. Você falou que é um rato skatista. Pode ver que eu tenho mais de mil impremiações lá da fãs. Então eu tô preparado de big o rap, sabe? Até na sua mente eu vou fazer um health cap. E literalmente, você não veio de Toco Bucket. Quando encaixa o skate na sua mente, fez o Cranket. Tá vendo só como é fácil fazer isso? Defesa uma área igualzinho o Cássio. Você é a cobra que rasteja. E eu sou o barco que vai à distância, não fica a mar e veleja. Foi lá que você é a cobra, encontrou sua espécie. Porque infelizmente, quando a cobra vira o verme, ela mesmo apodrece. Eu sou o barco que dá, tipo, no mundo invertido. Porque às vezes eu só me coloco no meu lugar, preciso saber que ele tem sentido. É por isso que hoje eu tenho sentido. E você sabe que você agora é bombo. Porque a liderança tá na mão da raiva. E a raiva não tem isso de fogo. Você falou que eu sou de ânimo. Tô jogando no meu álcool. Tô passando igual seu walk. Eu olhei pro seu recalque. Desfilei e fiz num walk. Mano, como que isso é rápido? Eu tô jogando igual John. Você não tá na minha altura nem na estrutura. Porque você não tem patente pra ser rival. É, você é adversário. Por isso que vocês é otário. Parabéns, mano, como vés. Por isso que hoje eu aguento seu aniversário. É, foi um aniversário mesmo. Mas sabe quem você se fudeu. Dois corintianos na minha frente. Que não conseguem ser mais loucos que eu. E nem mais fiel. Porque o ego é feito de papel. Como se você tocasse no céu. Como se você fosse a Torre Eiffel. Mas você não fala a língua do gueto. Porque a realidade de onde eu venho é cruel. Vocês não conseguem falar a linguagem da plateia. Vocês são torre de papel. Você chegou e falou que faz seu walk. Quando me tumba volta de um walk. Mas a vista pra essa cena corrupta. Que radinho nunca foi walkie-talkie. Então mano, é bem diferente. Eles tão vendo tudo, eu tô rimando. Mas eu tô tipo Michael Jackson. Onde eu piso, o nego tá brilhando. Ele fazia no walkie. Eu tô entendendo em cima da batida. Ele faz um walkie cheio de recalque. Então faz em direção dessa saída. Ai, quero mais é que se foda. Ai, trocamos a cor. Hoje nós não tem drama. Quero que se foda que vocês trocaram suas cores. Que eu vi pra fazer rima. Não reparar no seu pijama. Ou seja, vieram com uma roupa comprimindo. Entende? Cara, olha como a cidade é cinza. Tem de maluê com a banda brincar. Mas é o Michael Jackson do moda na desfila. Vieram com as cores trocadas. Mas a cidade ainda continua cinza. Como falaram de Power Rangers e Tataruda. Eu sou samurai no meio desse seminja. Não vem outro lixo. Mas rime, eles falam, é o picho. Pode pôr, meu mano. Eu trago café nesse pires que eu sou a cor do Aquiris. Que não tem que ir ao fosco do picho. Você já tá ligado, molecote? Você fala de basquete, demora, então pode pôr. Eu sou o Michael Jordan junto com o James Harden. Que a fusão desses dois aqui agora vai enterrar. Qual que? É isso, rapaziada. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, deixem os comentários. Top 5, Top 10, ABCs. Agradeço você de coração pelo apoio pelo cara. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, deixem os comentários o que achou do vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou.